O diretor do projeto hidroelétrico de Cambam garante que as obras estão a ser levadas a cabo na barragem e não vão afetar o normal fornecimento de energia elétrica ao país. Alberto Carneiro fez essas declarações hoje durante a visita que o Secretário de Estado da Energia efetua as obras a alteamento da barragem de Cambam. Vamos em direto a ter um projeto hidroelétrico para mais informações. Até o Vino Domingos. Boa tarde. Boa tarde. Respondemos a partir do território do aproveitamento hidroelétrico de Cambam, que recebe a visita do Secretário de Estado para a Energia, Belsa da Costa, que veio constatar o andamento das obras de alteamento da barragem Processo Este, que deu o seu primeiro passo em junho de 2017. Vamos conversar com o diretor do projeto Cambam, o Sr. Alberto Carneiro Botarte. Em que fase é que este projeto se encontra? Neste momento estamos a iniciar o depolacionamento do reservatório. Portanto, o reservatório saiu da cota 130, vai até a cota 150. Já estamos mais ou menos a 30% do objetivo, que é atingir então a cota 150, para começarmos aí a fazer as injeções da barragem. Pode explicar em termos mais simples os detalhes? O alteamento da barragem é constituído por diversas fases. Uma das fases é a consolidação do maciço da barragem. Portanto, aquele muro que faz com que haja uma albufeira em Cambam, e essa albufeira é que faz com que possamos produzir energia, onde está localizada a tomada de água dos grupos, para que a água entre nos condutos e, quando passar pelas máquinas, poder produzir energia. Para isso é preciso baixar a albufeira, de forma que as injeções possam ser feitas de forma segura. Com o andamento destas obras, não teremos dificuldades em relação ao fornecimento de energia? A capacidade instalada das centrais aqui no Kwanza é muito grande. Não há problema nenhum, de formas a que Laúca e Capanda conseguem suprimir essa demanda que existe de energia, mesmo com a central de Cambam desligada, a central 2. Com o andamento da barragem de Cambam, mais energia para o país? Vai estabilizar o fornecimento de energia para o centro e norte de Angola. É uma obra que vem para melhorar as condições de disponibilidade em relação à produção de energia. Muito obrigado. Obrigado, igualmente. Aqui a conversa com o diretor do projeto Cambam, Alberto Carneiro, neste dia em que o projeto de alteamento da mesma barragem recebe a visita do secretário de Estado de Energia, Belsa da Costa. Mais detalhes nos próximos serviços da notícia da Rádio Nacional de Angola. Reportagem RNA a partir de Cambam, Natal dos Santos. Abilho Correia e até o Vino Domingos. Obras de alteamento da barragem de Cambam não deverão afetar o fornecimento de energia às cidades que recebem luz elétrica desse projeto, o projeto hidroelétrico de Cambam.